No Nordeste Mineiro, incêndios na vegetação seca em cidades da região mobilizam instituições. É o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para evitar riscos para a população. É, deixa eu chamar o Fantone Peço. Ô Fantone, tá um sol para cada um aqui na nossa região, até hoje ficou um pouquinho mais fresco. E esse tempo seco, né rapaz? Vez ou outra a gente toca nesse assunto aqui de incêndios em vegetação. Então, o pessoal é orientado a procurar amparo dos bombeiros, dos brigadistas. Mas vez ou outra tem um tacando fogo e costuma dar. É problema, né Fantone? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédia. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A primeira imagem que nós mostramos aí, essa aí é o incêndio de Nanuque no Vale do Mucuri. E a primeira imagem que nós mostramos foi na cidade de Jordânia. Na cidade de Jordânia, a Defesa Civil contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Almenara para acabar com o incêndio de vegetação seca que ameaçava, inclusive, residências, algumas propriedades rurais e também as redes de distribuição de energia, telefonia, internet. E aí, felizmente, com a ação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, mais os moradores conseguiram develar o incêndio. E na cidade de Nanuque, também a mesma situação. O Corpo de Bombeiros teve que sair de Teófilo Ottoni e ir até a Nanuque, só em torno de 165 quilômetros de distância, para combater as chamas em vegetação seca. Em Comédias, vamos falar com as pessoas. Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade. Tem pessoas que adoram riscar o fósforo e atear fogo na vegetação seca. E aí, depois, o meio ambiente e as autoridades que têm que se desdobrar para poder acabar com esses incêndios. Vale ressaltar também, Nicomédi, que o Comando do Corpo de Bombeiros do Nordeste Mineiro convocou as prefeituras, previamente, para fazer campanhas educativas, para passar noções, chamou as prefeituras para um treinamento, uma capacitação, para evitar os incêndios. Mas, ô Nicomédi, vou te ser sincero, vou engolir seco aqui, para não dizer de quantas foram convocadas e quantas participaram. Então, o que a gente está vendo aí, as imagens de queimadas, de incêndio, fora de controle, na cidade de Jordânia e na cidade de Nanuque, tomara que não se alastre, Nicomédi, para outras cidades do Nordeste Mineiro, porque com esse calor fortíssimo, a vegetação está muito seca e qualquer ponta de cigarro, qualquer fósforo pode provocar um incêndio e aí o meio ambiente, é o que acontece. A cada ano você tem impressão de que o fogo ou que o calor está mais intenso, está mais agressivo, Nicomédi. Então, vamos pedir para que as pessoas coloquem a mão na consciência, não provoquem incêndio. Coloque a mão na consciência, procure um varal qualquer aí, onde deve ter alguns cérebros pendurados em algum varal por aí. Troca seu cérebro, pega um cérebro mais limpo, um cérebro que raciocina mais, que pensa no meio ambiente. Troca esse cérebro ruim seu, que só faz maldade. Deve ter num varal aí, cérebros. Pega lá, pega cérebro de grandes gênios. Num calor, vou tacar fogo aqui. E vê se isso é um cérebro bom. Não é. E suja a roupa dos outros. E mata animal. Mata a própria vegetação. Perturba. Aquece o ambiente. E por aí vai. E quando perde o controle, invade as casas. Aí que eu quero ver. Obrigado, viu, Fantônio Peço? E aí